Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar como se faz um bolo de fubá fofinho, pessoal. Aqui vai três ovos, né? Três ovos, aí eu vou bater eles. Em seguida, pessoal, eu já vou colocar uma pitadinha de sal pra eu não esquecer. 200 ml de óleo. Aqui eu vou colocar o açúcar, uma xícara de açúcar. Aqui é uma metida. Pronto. Agora eu coloco... O trigo, são duas quantidades de trigo. Duas metidas. Aqui, considerando aqui, duas xícaras. Aí você vai mexendo. Aqui eu vou colocar também uma xícara de fubá. E aqui, pessoal, falta o leite. O leite é uma xícara de leite morno. Uma xícara de leite morno. Tá, pessoal? Tá aqui, ó. Uma xícara de leite morno. Aí a gente vai mexer. É bem simples esse bolo, é receita simples. Fácil de fazer. Eu costumo colocar no liquidificador. Só que como eu tô gravando, eu vou fazer batendo mesmo com a mão. Aí, após, batendo direitinho, porque não tem mais nada pra colocar, a não ser o fermento, né? Que a gente põe por último. Bate bastante. Por isso que eu gosto de pano do liquidificador. Esse bolo ficou uma delícia, fofinho e bem simples de fazer. Agora eu vou colocar... Olha como ele fica, ó, a massa. Vou colocar agora o fermento. O fermento vai uma colher de fermento, tá? Eu vou pôr mais um pouquinho. Pronto. Porque a colher tá muito pequenininha. Aí você dá mais uma mexida. Não tem segredo nenhum. É bem simples de fazer. E é o bolo que eu costumo fazer no meu café da manhã, café da tarde. Todo mundo adora. Agora a gente vai colocar na forno. E a está untada, pessoal, ó. Pra gente ganhar tempo. Ó. Que massa bonita. O forno já tá pré-aquecido, né? Só que dessa vez, eu vou colocar no forno elétrico. Ó. Aí eu vou pôr pra assar, né? Vou dar uma pausa aí no vídeo. Aí eu retorno com ele já assado pra mostrar... Pra mostrar o resultado, tá, pessoal? Espero que vocês façam. E depois vocês comentem. Se gostaram. Tá bom? Então, deixa eu dar uma mexida aqui, ó. Fazer assim. Tá ali pros cantinhos, né? Pronto. Esse é o resultado da massa na forma. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Agora, vocês vão ver eu colocando aqui no forno elétrico. Olha. O pré-aquecido. Aí eu já vou também já colocar no... No cento... Duzentos. Deixar no duzentos, né? Pronto. A gente vai fechar e... Aguardar uns quarenta minutos, tá? Oi, pessoal. Aqui é o resultado do bolo. Olha, pessoal. Eu falei em quarenta minutos. Mas como eu coloquei duzentos, foi em quinze minutos mesmo. E ele ficou bem moreninho, pessoal. Aí, eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Só pra vocês verem como que ficou o resultado desse bolo, ó. Ó, soltinho. Olha. Tá vendo? Aí, tá quentinho, pessoal. Tá até... Olha, olha. Tá desmachando, pessoal. Olha só esse aqui. Ficou bem gostoso mesmo. Tá quentinho, tá saindo até fumaça, ó. Olha. Tá vendo como ele fica fofinho? Ó, saiu de fumaça, ó. Acabei de tirar do forno. No forno elétrico, pessoal, em duzentos graus, passou em quinze minutos. Foi inacreditável. Na próxima vez, eu vou colocar menos tempo, tá bom, pessoal? Mas ficou uma delícia. Olha que fofinho, olha. Olha. Tá vendo? Pois façam aí, tá bom, pessoal? Olha. Porque tá quentinho, mas quando ele esfriar, ele fica mais soltinho ainda. Então, tá bom. Até a próxima receita. Muito obrigada. Curte aí. E sigam-me, que eu vou fazer mais receita, tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos. Podem deixar seus comentários, tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.